Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a semana do desbloqueio da mente milionária, que aconteceu na semana passada, né? O Pablo Marçal que promoveu essa semana. Só a Agui, né? Só a galera de alto nível, assim, que fez as lives com ele, né? Tem muita gente que acompanha, já conhece o trabalho do Pablo. Acorda às 4h59 da manhã pra poder acompanhar. E eu sei que tem mó galera que, poxa, ficou louco pra entrar, só que na hora de pagar o boleto, né? Na mentoria do desbloqueio do milhão, do Pablo Marçal, era final de mês, o Brasil tava com um monte de lugar fechado. No meu caso, por exemplo, eu tentei pagar na loteria, achei que ela tava fechada. Eu tava com parte em cartão, outra parte em dinheiro vivo. Eu precisava, né? A loteria tava fechada, fiquei desesperado. Acabou que eu resolvi tudo, né? Entrei, já faço parte. Mas eu sei que muita gente não conseguiu entrar e ficou louco, né? E fechou, né? Deu o horário lá, ele fechou. Muita gente ficou de fora. Tinha muita gente pedindo, né? Como eu tô lá no grupo, eu tô vendo que tinha muita gente falando Ah, pô, eu falei, chamei a pessoa, a pessoa não conseguiu, como é que faz? Então o Pablo resolveu abrir novamente. Então, eu tô disponibilizando aqui embaixo, nesse vídeo, um link, tá? Com um desconto de 500 reais, um super desconto. Pra se você não conseguiu entrar, você tem de novo aí essa janela de oportunidade pra clicar aí nesse link e acessar o curso com um super desconto, tá certo? Essas pessoas que não pagaram o boleto, de repente, pela dificuldade, ou então até porque chegou na hora, deu medo, né? Porque com essa incerteza de saber quando é que vai voltar, o trabalho e tudo mais, as pessoas ficaram com medo. Mas eu posso falar, assim, eu tô há 10 dias, mais ou menos, já no curso. E, gente, vale muito a pena, tá? Assim, a quantidade de material, de conteúdo, né? A informação que o Pablo entrega é algo que você, assim, vai subir um degrau, dois, três bares ao mesmo tempo, tá bom? Se você não conquistou ainda o resultado que você quer na sua vida, provavelmente é porque você não sabe o que você precisa pra chegar até lá. Então você precisa estar perto de pessoas que possam te conduzir, mentores, né? E essa mentoria, pra mim, assim, tá sendo maravilhosa, porque o conteúdo que ele passa é demais. Tem até uma comunidade lá que a gente fica trocando e a informação vem do Pablo, mas também vem das pessoas, tá? Tem muita gente boa ali, também preparada. Então não perde essa oportunidade, não. E pra você ficar, é, agregar valor também, né? Se você clicar nesse link aqui embaixo, além do curso do Pablo, que, cara, ele, esse curso, mais vários bônus, eu vou dar um bônus pessoal meu, tá? Porque eu trabalho há algum tempo já com marketing digital. Nesse tempo eu fiz um investimento alto no meu conhecimento, né? Investi tempo e dinheiro em cursos, né? E eu vou entregar isso pra você algo a mais, né? Que vai te acelerar nesse processo, porque o Pablo sempre defende você ter mais uma forma de geração de renda, tá? E uma dessas formas pode ser através da marketing digital, que é um pouco do que eu entrego aqui. Eu vou te ensinar lá como é que você faz pra se inscrever nas ferramentas, como você consegue criar sua audiência, como você cria um blog, como é que você cria vídeo no YouTube, como é que você usa ferramentas de SEO, né? Que é pra você posicionar o seu conteúdo nas primeiras posições lá do Google, que isso é uma tarefa, assim, difícil, né? Não é tão fácil, assim, que você vai gastar um tempo aí pra aprender. Então, se você clicar nesse botão aqui embaixo no link e adquirir o curso do Pablo, além do curso do Pablo, que já é um grande negócio, você ainda vai levar esse bônus, tá certo? Então é isso. Eu e minha família a gente já faz parte, nós estamos muito satisfeitos. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor pra gente, pras próximas gerações. E eu desejo que você que não conseguiu entrar, você nesse momento agora, nessa pequena janela de oportunidade que foi reaberta, tá? E eu acho que se encerra hoje às 11h59, não tenho certeza, mas se você estivesse vendo esse vídeo, já estiver fechada, já era, um abraço. Eu desejo que você realmente tenha sucesso nisso, porque realmente, cara, se joga, vale muito a pena. Eu entrei também em chameiro, também fiquei com medo de não saber se era o momento certo, mas aproveita essa oportunidade, vai com tudo, tá bom? É isso aí, gente. Grande abraço.